E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, se ainda não for inscrito no canal, dá essa moral pra nós aí. Se quiser dar uma força maior pro canal, o link estará rolando aqui embaixo, ou o Pix estará rodando aqui embaixo, que é o loja canal do Negão, arroba gmail.com. E aí, neguinha? Muito bem, Alessandro. Eu quero dividir com você um vídeo que viralizou no TikTok, que uma senhora tá testando o kit que o filho dela, é filho ou é filho, ela explica direitinho no vídeo, recebeu da prefeitura. E aí, viralizou, porque quando ela abre o guarda-chuva, acontece uma grande surpresa. Ó, kit chuva, distribuído por prefeitura na Bahia, vira alvo de piada. Situação viralizou após uma mulher aparecer em vídeo testando o guarda-chuva. Ela vai testar o guarda-chuva e depois a prefeitura lá de Candeias ainda faz uma nota de esclarecimento em relação ao que aconteceu. Vamos dar uma olhada aí, por favor. ver se isso já aconteceu. Olha só, Alessandro. Uma coisa tão linda. Eu tiro aqui e depois faz isso. Esse é o pôs, ó. O prefeito deu as crianças. Olha comigo uma coisa tão linda. Eu tiro aqui e depois faz isso. Esse é o pôs, ó. Ela nem imaginou que fosse. Meu amor, é minha cara. Meu Deus do céu. E aí, Alessandro, parece piada, né? Parece zoeira. Meu Deus do céu. Mas a prefeitura lá de Candeias fez uma notinha lá no Instagram esclarecendo aí o vídeo porque viralizou. O que aconteceu? É pra dias que não tá chovendo. É pra dias que não tá chovendo. É pra dias de chuva. O dia que não tiver muito sol, você tira aquela parte preta. E pra sua criança brincar, é pra ver onde a cabeça do guarda-chuva vai mais longe. E aí a prefeitura fez uma nota de esclarecimento. Deixa eu ler, deixa eu ler. Porque todo mundo correu pras redes sociais da prefeitura pra falar do guarda-chuva. Eles fizeram o quê? Bloquearam os comentários, mas as pessoas foram atrás de outras postagens. Regou embaçado, mano. Não pode regar também, mano. Em atenção ao vídeo que está circulando nas redes sociais, onde uma moradora denuncia o defeito dos itens do kit guarda-chuva, do kit chuva, guarda-chuva que foram entregues aos estudantes da rede municipal, a Secretaria de Educação informa que o item encontra-se em garantia e que a empresa responsável já foi notificada e deverá fazer a substituição de todos os itens nos próximos dias. Sendo assim, orientamos os estudantes que estiverem com os guarda-chuvas danificados que levem a unidade escolar onde estuda ou na própria Secretaria de Educação para realizar a troca. Lamentamos os transtornos causados pelo incidente e reafirmamos o compromisso de fazer o melhor pela educação da nossa cidade. Atenciosamente, Secretaria de Educação de Candeias. E travou os comentários, hein, mano? O pessoal foi em outras postagens e disse assim, ó, Cidade ficando conhecida pelo kit guarda-chuva, até tirando os comentários da publicação. Ah, e outra seguidora, o kit guarda-chuva tá bombando, hein? Guarda-chuva de vocês é de muita qualidade, me fala o nome do fornecedor de vocês que quero passar longe. Vamos lá. E aí, Alessandro? O certo, essa moça fez o certo. O certo nessas horas é você zoar, o que você vai fazer além de zoar. Você tem que zoar e deixar uma luz em cima do problema. Foi exatamente o que ela fez. Quem agora tem que fazer alguma coisa? Os vereadores de Candeia. Porque é pra isso que eles são pagos. Ela é na sua Bahia. Entendeu? Vereadores de Candeia são pagos pra isso. O problema é que meu avô não largou a semente dele em Candeia. Se não, estaria bem melhor. Meu avô passou a semente dele por muitos cantos, mas Candeia não tem. O Deusimar falou que esse guarda-chuva é pra usar nas noites de lua cheia. O certo, o certo agora, o certo, o certo agora é o seguinte. Os vereadores têm que ver, ó, o contrato, tem que ver o contrato, tem que ver como essa empresa foi escolhida. Por quê? Porque, pra quem não sabe, o trabalho do vereador é literalmente fiscalizar o trampo do prefeito. Entendeu? Esse é o trabalho do vereador. O vereador agora, é ele quem deveria estar olhando agora, falando, ah, beleza. Vamos dar uma bisoiada aí nessa papelada aí, se a empresa tá tudo certo, se esse contrato tá tudo certo. Se foi só um guarda-chuva que errou, a hora, a vida que segue, dá uma multinha na empresa pra ela ficar ligeira, né, pra não passar esse posto de lento. E um abraço. Mas se for coisa a mais, quem tem que agora correr atrás são os vereadores. Mas eu vou falar pra você, é perigoso isso daí, hein? Porque, assim, foi a avó que abriu, mas se é a criança, porque além do guarda-chuva tá desencaixado da base, aquela lona, não sei como é. Ele tava praticamente desmontado. Ele tava desmontado. Como é que um guarda-chuva nessas condições chega na mão? Acho que a primeira pergunta é quanto custou esse guarda-chuva? Quanto custou? Quanto custou esse guarda-chuva? Foi feita uma pesquisa pra ver se valia a pena o preço do guarda-chuva? Quem tem que fazer isso? O vereador. Entendeu? Será que a tia lembra em que vereador ela votou na última? Pra cobrar o irmão, tá ligado? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.